Alguma vez você já teve vontade de fugir ou escapar de alguma situação desconfortável que você estava passando? Por exemplo, alguém está vindo na sua direção e aquela pessoa vem toda feliz, toda animada, falando com você, dizendo seu nome e você nem lembrava o nome daquela pessoa? Ou você já ficou em uma roda de conversa e aquelas pessoas ficaram em um silêncio constrangedor onde ninguém falava por vários minutos e você não sabia o que fazer, você não sabia o que falar para sair daquela situação? Com certeza você já viveu uma situação parecida com essa, se não foi uma situação que eu mencionei aqui alguma outra situação desconfortável em que você não sabia o que fazer, você teve vontade de fugir, você não sabia como sair daquela situação E eu falando isso, você consegue se lembrar, por exemplo, de Jonas Jonas, ele recebeu uma ordenança de Deus para que ele fosse levar a mensagem dele a um povo totalmente longe de Deus Aquele povo era totalmente contrário, um povo longe de Deus, um povo que cometia as piores abominações possíveis Mas a ordem de Deus para Jonas era Vá e leve a minha mensagem até aquele povo Vá até Nínive e fale de mim para aquele povo Como Jonas considerava os ninivitas pessoas inimigas Ele não desejava que a graça, o perdão de Deus alcançassem aquelas pessoas Mas sim a justiça de Deus Então Jonas encontrou um jeito de fugir daquela ordem de Deus Ele quis abandonar Não, eu não vou fazer isso E eu e você não somos diferentes em determinadas situações Ou quando a gente encontra certas pessoas que nos trazem um certo desconforto É mais fácil fugir do que enfrentar, não é verdade? É mais fácil a gente ficar no nosso canto do que enfrentar aquela situação É mais fácil a gente ficar na nossa do que ir até aquela pessoa e falar Talvez você esteja fazendo errado Ir até aquela pessoa e dar um conselho Ir até aquela situação e resolver aquela situação Você saber como resolver o problema e você ficar postergando aquele problema Você vai ver que na história de Jonas Essa fuga custou quase a vida dele e de outras pessoas Há situações em que você precisa sim enfrentá-las E confiar que Deus tem um plano maior Daquilo que você pensa, daquilo que você consegue ver Deus tem um plano maior através talvez de situações em que você está tentando postergar na sua vida Ou seja, Deus vê além da montanha Alguma coisa está acontecendo na sua vida E você olha para aquela situação e você diz Caramba, eu só consigo ver uma montanha Eu não consigo ver o final disso E Deus está dizendo para mim e para você hoje Confie, acredite em mim Eu consigo ver além Eu consigo enxergar além Então se eu estou pedindo para você ir Vá! Então quando Jonas finalmente obedeceu Então quando Jonas cumpriu aquela ordem de Deus Houve salvação naquele povo O povo de Nínive Que era um povo longe de Deus Ali naquele povo Houve salvação Meu irmão Seja lá o que Deus esteja colocando no seu coração Seja lá o que Deus tenha pedido para você fazer Tenha dado na sua mão Confie nos cuidados dele Talvez para você Ou para outras pessoas Possa parecer até loucura Mas por mais difícil que seja para você Confie nos cuidados de Deus Meu irmão Ele sabe exatamente o que ele está fazendo Ele ama o pecador Ele te ama E ele deseja salvar aquele que está perdido E você Eu e você Seremos instrumentos de Deus Para salvarmos os perdidos Não perca a oportunidade que o Senhor tem te dado De falar dele De pregar a palavra dele Não perca a oportunidade de compartilhar Aquilo que Jesus tem feito Através da sua vida Alguém que está aí do seu lado Está precisando ouvir a sua história Então Da próxima vez em que você se sentir medo Em que você se sentir vergonha Lembre-se da história de Jonas Através desta história Deus vai te encorajar A fazer tudo diferente A fazer aquilo que talvez você tenha medo de fazer A fazer aquilo que talvez você tenha vergonha de fazer Coloca em prática Aquilo que está ardendo no seu coração Coloca para fora Esse amor lindo Que Jesus tem por mim E por você Para quem não me conhece Eu sou Lucas Rinaldi Eu amo falar aquilo que Deus tem falado ao meu coração E se esse vídeo hoje falou com você Me ajude compartilhando também Nas suas redes sociais Nos seus grupos de WhatsApp Vamos levar a palavra de Deus Deus abençoe muito sua vida A gente se vê na semana que vem Com mais uma mensagem Com mais uma conversa E lembre-se Não fuja Em frente